É rapaziada, o clima ficou tenso no Flamengo, com caso de polícia e muito mais, e mesmo após a vitória sobre o Atlético Mineiro por 2x1 no Brasileirão, alguns detalhes chamaram a atenção, e dessa vez foi Pedro, que mesmo jogando alguns minutos na partida, foi agredido com um soco, pelo preparador físico de São Paulo. É, meus amigos, nas imagens a seguir, podemos ver Pedro e alguns membros da comissão indo prestar depoimentos à polícia. A coisa foi feia. O preparador físico do Flamengo, Pabllo Fernandes, prestou depoimento e vai saindo da delegacia aqui no Deplante. E tudo começou após o preparador físico, Pabllo Fernandes, agredir o atacante Pedro no aquecimento após a partida. O argentino disse que Pedro não permaneceu na área de aquecimento, e isso foi uma falta de respeito. Porém, Pedro retrucou, dizendo que quem não tem respeito por ele é a comissão técnica, que está sendo perseguido desde o início do trabalho de São Paulo. Daí, meus amigos, Fernandes reagiu dando um soco no camisa 9 rubro-negro, e a coisa ficou feia. Pedro chegando agora na delegacia, nesse momento, junto de um advogado, entrando agora aqui na delegacia, o Pedro. As escadas, o jogador Pedro chegando agora na delegacia. O preparador físico do Flamengo, Pabllo Fernandes, prestou depoimento e vai saindo da delegacia aqui no Deplante. Hoje é um jogo entre o Flamengo e o Atlético, e o Pabllo Fernandes vai saindo por aqui. Ele vai deixando a delegacia e você vai acompanhando aqui na S1 Live. E ele vai entrar na van diferente que estavam os jogadores. Ele vai saindo por aqui no lugar. Ele vai entrar no carro, 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 vai entrar no carro. Vai acompanhando aqui na S1 Live, o preparador físico, Pabllo Fernandes, após deixar aqui o Deplan 1. Pedro, após o ocorrido, deu um forte desabafo em seu Instagram. Falando nas seguintes palavras. Poderia estar aqui falando dos escassos minutos recebidos nos últimos jogos. Mas o que aconteceu hoje foi mais grave do que pode acontecer dentro das quatro linhas. Covardemente, sem motivo, inexplicávelmente, foi agredido com um soco no rosto por Pabllo Fernandes, membro da Comissão Técnica de São Paulo. A covardia física se sobrepôs diante da covardia psicológica que tenho sofrido nas últimas semanas. Alguém que se acha no direito de agredir o jogador não merece respeito de ninguém. Já passei por muitas provocações aqui no Flamengo, mas nada se compara com a covardia sofrida hoje. É, não só foi Pedro que deu um forte desabafo. Alguns jogadores, como o Marinho, deu uma baita invertida na Comissão Técnica de São Paulo. E na opinião de vocês, vocês acham que tem que pagar por isso? Deixe o seu comentário aí. Não esqueça de deixar um like também. Valeu! Fui!